O nosso estado criou mais de 12 mil postos de trabalho em julho. Com isso, Santa Catarina ficou em terceiro lugar no ranking nacional de maior gerador de empregos. Mas o que isso significa para quem está buscando uma colocação no mercado de trabalho? É o que a gente vai conferir agora na reportagem. Uma notícia animadora para os catarinenses. Santa Catarina foi o terceiro estado que mais gerou empregos em julho no país. O estado criou 12.150 postos de trabalho no mês. E um destaque para o setor da indústria, que respondeu por 34% das novas vagas, o maior índice do país. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, foram geradas 108 mil vagas no estado. Com a indústria também se destacando, como o setor econômico com o maior saldo de empregos em 2024. Acumulando 51 mil postos, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Para a Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, os bons números deste ano são consequências de 2023. Ano passado, a gente passou por uma trajetória final de ciclo de aumento de taxa de juros, que isso acabou tendo um impacto considerável na atividade industrial como um todo. E agora a gente está vivenciando um pouco o benefício dessa redução de juros que foi iniciada na metade do ano passado. Como o estado hoje tem uma cadeia produtiva voltada para bens de capital muito considerável dentro da nossa parcela do setor industrial, esses setores vêm despontando na geração de emprego como também na produção industrial. Isso vem mostrando um cenário mais benéfico para Santa Catarina, especificamente para essas atividades, ao longo de 2024. Nos números, Santa Catarina ficou atrás apenas do Paraná e São Paulo. Aqui no estado, o mercado de trabalho tem se refletido também no setor de serviços, que foi o líder em geração de empregos formais em julho, chegando a quase 6,8 mil. O comércio também merece destaque, com mais de 1.200 vagas geradas no mesmo mês. Eu conversei com a Veridiana, que é gerente regional de uma rede de lojas com mais de 3 mil funcionários. Ela confirma os números e o bom momento que vive o setor. A gente tem 82 lojas em 30 cidades, então a gente tem no mês uma média de 100 vagas por mês. Cada inauguração de loja a gente gera em torno de 30 vagas de oportunidades. Desde o jovem aprendiz, aposentados, e aí tem plano de carreira dentro da empresa. Eu sou um exemplo disso. Tenho 11 anos de empresa e comecei na empresa na base, que a gente fala, no chão de loja. E hoje estou aqui como gerente regional. Então a empresa dá muita oportunidade disso, ela te capacita para isso. Hoje você entra como operador de caixa, abastecedor, vendedor, mas você pode seguir um plano de carreira dentro da empresa como liderança, enfim, aquilo que você almeja. Registra-se ainda que os serviços ligados à tecnologia da informação, que são de alto valor agregado, também geraram um saldo de 218 empregos formais na economia catarinense no mesmo mês. É Santa Catarina se destacando quando se fala em empreendedorismo. Comércios, serviços, indústrias fortalecidas são importantes geradores de emprego. Então é hora de se capacitar e ficar atento às oportunidades. Hoje, grande parcela dos empregos formais estão vinculados à indústria, resultado de muito investimento do empresário catarinense. Nós temos diferentes setores com aberturas de vagas para atividades, por exemplo, da construção civil, voltadas também para a parte de máquinas e equipamentos, metalurgia, a parte também da cadeia produtiva de alimentos e bebidas. Então acho que o candidato, o trabalhador que tem interesse em ingressar nessa área, ele tem um potencial grande de crescimento para construir a sua trajetória profissional. ele tem que se manter atento às ofertas e também às skills que são solicitadas para essas operações. E agora a gente vai saber das oportunidades de cada região. Já estamos aqui...